Música 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 Opa mano estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente cá estamos aqui No canal Authentic Spock Games Com mais uma batalha frenética De Sky Wars temático Eu sou o Xerack, o gato de botas E a Xereca Vai morrer Vai morrer Ai ai ai, mulher no bate marido E eu estamos aqui galera Com o time do Fúria da noite, do Banguela Também mais conhecido Te apresenta ai velho Vai ficar mais Banguela E temos também A gata da Trits Que está on fire Eu estou on fire Mas para Kung Fu, fala ai velho O que a galera deve fazer Então galera Embaixo do vídeo do Tulhão Embaixo do meu vídeo Tem o link da visão Um do outro, tá certo? Então vai lá Assiste as duas visões E deixa aquele like gostoso Pois assim você fortalece a série Para a gente sempre estar gravando Fala o Xerack Mano, o Xerack está pegando fogo agora Então galera Vamos para mais uma batalha Boa sorte para outra equipe Pois a Fiona vai seduzir Ai ai Mas enfim galera Até mais Galera vai começar aqui então Nós já estamos na Como que é a ilha lá do filme mesmo? Vem para mim mano É a ilha do Guardião das Galáxias Como assim Stux? Vem para mim cara Você tem que chamar É o Godenot Vai lá Chama o Soluço Godenot Está bem cara? Soluço Vem cá Soluço Vamos lançar o bitbox aí Godenot Vai mano Bitbox? Como que é o bitbox? Só que solucionando Vai mano Isso mano Está cuspindo aí Mano é muito difícil Mano Mano não tem como não Galera Lembrando novamente a vocês Que nós temos a regra De dentro Vocês já devem estar sabendo Já né Então vocês completem O que eu iria dizer agora Porque vocês são incríveis E sabem de tudo Enfim Vocês estão vindo para minha ilha Já? Estou 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 pegando o máximo De terra aqui Olha onde eu estou Então vem Me domestica Vem Astrid Vem cá Vem cá A Astrid é bonita A Astrid é bonitona É mesmo Juliana Juliana Romero Brito Vai Botei para fritar ali Ferro Rapidex Ah é uma boa Ainda mais que a gente está Indo para o meio Eu já vou até fazer Uma espada De pedra Porque eu não estou Afim Tem picareta De pedra Dentro do Mas o problema É que não vai dar tempo Godenot Para derreter O ferro Vou fazer uma Picareta Isso aí gente Obrigado Pega aqui Espada de pedra Ali no chão Eu já derreti Peguei terra Peguei madeira Godenot Você ainda nem veio Para o nosso lado Volta 20 segundos Falta 20 segundos Relaxa 14, 13, 12 Eu vou para o Fist Em 5 Oh louco Vai pegando Umas coisas assim Boa Godenot Você vai ser o cara Que vai combar Sem sopa Vai 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 Eles vão tentar Te derrubar Eles vão tentar Te derrubar Eles vão tentar De... Olha lá Está atacando flecha Eu avisei Eu avisei Mano Sabe de uma coisa Eu estou nem aí Vou continuar Nem que eu perca uma vida Vai Vai Corre Vai Godenot Corre Cheguei Boa Dá uma volta Dá uma volta na ilha A espada de Iron Sim Não deixa eles vim Não Deixa eles vim Atrás deles aí Para a gente Por favor Absurdo Olha o jabuti aqui Mano Que absurdo Esse jabuti Cadê ele Nossa vai morrer Olha lá Morreu para o jabuti O jabuti Cadê velho Eu estou sozinho aqui Godenot Cadê você Entra aqui Entra aqui Pera aí velho Eu estou subindo dentro Do cogumelo E eles estão vindo Mano Sobe 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 tudo Sobe tudo Nossa Eles estão vindo Eles estão vindo É o bonde Estão comendo Comendo maçã Deixa eles vim Toca lava Toca lava Toca lava Ele está vindo Toca lava Bem nesse buraquinho Calma 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 Não aí Godenot Mais para cima Aí Calma 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 Vocês já pegaram o baú de cima Aqui Godenot Pera aí Godenot Calma Eu estou que fica só avisando Deixa eu quebrar essas coisas Esses diamantes aqui Que eu preciso fazer Proteção para mim Você não quer me dar um pouco Da sua armadura não velho Deixa eu ver o que eles estão fazendo Aqui Eles estão rodeando Estão rodeando Não tem problema Calma 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 A gente está bem Eu estou tirando O Spock está indo por aí Do lado de vocês Vocês estão vendo o nome dele Não Eu ainda não vi Boa Não Eita Aqui ó Toma o pectoral Tá Tá indo O Jabuti está indo Está em cima de vocês Ele está em cima Quebrou Vai entrar Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocaram lava Tira lava Tira lava Tira lava Tira lava Tirei Tirei Caraca mano Godenot A gente está preso aqui Está tudo pegando O Spock aqui Velo O Jabuti vai entrar Matei o Spock Ele colocou mais lava Tampa 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 tudo Ó Godenot Põe o peitoral que eu te dei O Jabuti vai querer entrar Está entrando Calma aqui mano Estou derrubando ele 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 Não, não destrói ele Uma hora ele vai cair Uma hora ele vai cair Não, não, pode deixar Calma Calma Olha o Spock mano Olha o Spock Não, cuidado Sai daí Eu só estou trocando Jabuti pode subir aí Não mano Tu está levando muito dano Sai daí Cuidado o Jabuti Eu vi Cadê ele Cadê ele Ele está ali Está ali em cima Vai, vai Eu vou aproximar dele Olha o Jabuti mano Cuidado Vocês estão levando Estou despechado Olha caiu Olha lá caiu Boa Godenote Botou o fogo Aqui ó Vem aqui ó Vem, vem, vem Godenote Rápido Não, calma 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 Tente aqui Mano Não, véi Não, você é maluco Matei, matei Boa, boa, boa Boa Caraca mano Muito bom Cadê os outros Cadê os outros Cadê os outros Cadê Ah, as coisas deles caem Por isso que Ah, entendi agora O cara é visível aqui Cadê Não, ele Matamos Ih, já destruiu Mano, não Ainda o Pedro tá vivo Velho Tem o Pedro vivo Só o Pedro Só o Pedro agora Mano Vocês vão tocar flecha Então eu entendi Quando a gente morre aqui A gente continua com os Porém Eles caem Eles droga Ah, sim, verdade Tá, então velho Eu tô quase full diamond Aqui velho Eu também Eu tô de boa Encanta, encanta Encanta Não, não, não Vamos pra cima do Pedro De uma vez velho Vamos andar Peraí, peraí Sabe como é que Você sabe onde que eles estão Não, não sei Jabuti Jabuti não Olha como que chama o Pedro Mano, olha pra mim Só dropando Dropou a sopa Mano, ele sentiu o cheiro de sopa Olha lá Já tá olhando Tá com uma sopa na mão Ele tá de que lado Aqui ó Aqui ó Vocês estão vendo os nomes Aqui ó Ah, eu tô vendo aqui Ele lá Vem, vem, vem Vamo lá, Godenoth Ah, eu tô vendo a Authentic Cai aí, ó Mano, olha lá Olha lá Quase o cara passa direto Vem Vamo lá Espera o Godenoth Espera o Godenoth, maluco Eu vou correndo pra cá Vai, vai, vai O Authentic foi sem guspe Esperaí Cuidado Espera, espera Vem, Godenoth Calma, calma Come a sopa Come a sopa Quer dizer, come maçã A maçã Boa Vai, vai, vai Mano, passou do lado dele, velho Uou, cheguei Não, não Não Não, não acredito Não, não vai não, Godenoth Eu tô vivo Godenoth maluco Godenoth maluco Boa, boa Godenoth Boa, boa Godenoth Agora é tu e Authentic, mano Vem, Godenoth Cadê, cadê o Authentic? Cadê o Authentic? Não tô vendo ele Toma aqui, eu sou Lúcio Para de montar em cima de mim, cara Vem aqui que eu vou te tomar Vem aqui Você tá selvagem agora Vem aqui Vem cá, seu Lúcio Vem cá que você não vai Duvido em você Vem me pegar, seu Lúcio Vem Vem Vem, seu Lúcio Vem me domesticar É o país da Europa Olha que dadado Taquei fogo, mano É o meu poder que eu tenho Peguei Peguei O cara pulou Sumiu Calma, tem outra vida Você tá achando que é o King Que Lúcio Feliz que ele deixou Olha que Lanzão, velho Calma, calma Calma, Solúcio Calma, mano Você foi um mau menino Vem aqui Pega a ração Pega a ração Pega a ração Vai Oh, Solúcio Vem me domar, velho Senão eu vou tacar fogo Em você de novo, hein Tá bom Vou ir aí, hein Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá 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 Chupa Vamos ver aqui Uou Ganhamos, velho O FURIA Da noite Mostrou que ele Foi melhor que o Shrek E aí, o Shrek O que você tem a dizer Sobre isso, cara Ah, mano Antes pra fora Eu fiquei pra dentro, velho Só sei disso Mano Eu só sei que a Shrek Até o Tem uma melhor borra, velho Eu sei que essa batalha Foi tão, tão, tão distante, velho Mano Ficaram tão, tão distante De chegar perto da gente Mas é isso, pessoal Bom Pocão, se tiverem gostado A galera assiste as duas visões Né, mano Tanto a minha Quanto a sua E é isso, né, mano Deixa aquele like gostoso E galera Lembrando É bom sempre assistir as duas visões Por quê? Porque você vê a estratégia De um time E vê se a estratégia Do outro time Deu certo, tá certo Por exemplo Mano Eu e o Soluz Ficamos presos Dentro do cogumelo Lá pegando fogo Porque a Shrek A Shrek tava pegando fogo Lá fora Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Do time do Shrek Falou Uhul Falou Tchau 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 Tchau